Oi, gente! Hoje é o dia da viagem! Aleluia! Olha, minha mala está ali. São agora 7 horas da noite e a gente vai viajar às 6 horas da manhã, mas a gente tem que sair daqui de casa umas 3 da manhã. Então, eu vou começar a gravar já. Olha só, vamos lá. Ali está uma mala, aqui está outra, ali está outra e a minha bolsa. Gente, olha só que legal. Eu fui lá no shopping hoje, né, comprar presente e daí a acessora estava super mega com desconto. Olha que lindo! Eu comprei esse adesivinho de Londres e é muito lindo. Ele foi... era R$14,90 e estava com 70%. Eu acho que eu peguei uns R$4 ou R$5,00, bem baratinho. E esse daqui, gente, eu estava namorando toda vez que eu ia na loja. Eu ficava namorando esse post-it. Daí eu sempre olhava, meu Deus, eu não vou pagar R$50,00 um post-it, né? Daí, olha, olha, olha! Ah! 70%! Daí eu comprei. Acho que foi uns R$15,00. Daí é ok, né, pagar R$15,00. Porque vem vários aqui, ó. Vem 4, 5, 6, 7. Vem 7. E é de, tipo, tema de viagem. Super bonitinho, né? A gente chegou agorinha no aeroporto e tá vazio, vazio, super mega vazio. Tem, sei lá, umas 5 pessoas aqui. E a gente chegou 1h30 da manhã. O nosso voo é 6h da manhã pra São Paulo. Daí de São Paulo a gente vai pra Miami. E daí a gente chegou aqui bem cedinho, porque o check-in começa às 3h. E daí meu pai que trouxe a gente, e daí ia ser ruim ele sair de casa às 3h da manhã. Daí a gente chegou um pouquinho mais cedo. E daí a gente vai esperar aqui no aeroporto, né, mami? Tá só eu e minha mãe. Porque meu pai e meu irmão, eles vão ter que ir depois. Uh, tá bem vazio. Olha isso. Não tem uma alma viva aqui. Agora eu posso filmar à vontade. Ninguém vai me olhar com cara torta. Gente, olha o mico. Sabe essas cadeiras de massagem aqui, ó? Eu e minha mãe, a gente tava nesses bancos duros, né? Gente, vamos lá, vamos sentar aqui. A gente sentou aqui, e olha o que acontece. Quando você senta e não paga. Ele fica pitando. Daí eu tô com uma nota de 2 aqui, pra colocar 1 real cada minuto. Mas ele não aceita a minha nota. Ó, vou tentar mais uma vez usar essa cadeirinha de massagem. Vou pôr. Ah, aceitou. Aê. Ai, vamos ver se esse negócio é bom. Ai, meu Deus. Tá deitando. Hã? Hã? Eu esqueci que é algum gosto de massagem. Ai. É. Ele tá esmagando minha perna ali. Ai. Ai, é meio desconfortável isso aqui. Deixa eu soltar meu cabelo. Ai, ele tá esmagando minha perna. E eu coloquei 5 reais ainda. Gente, esse negócio é muito estranho. Tipo, é um monte de coisinha que fica te dando soquinha, assim. Negócio da minha cabeça. Gente, chegamos em São Paulo. E olha que maravilha. Starbucks. Gente, eu já fiz umas comprinhas. Olha só. Na verdade, foi só uma. E agora a gente tá tomando Starbucks. O primeiro da viagem. Olha. Eu pedi pink lemonade. Nossa, é azedo. Acabei de tomar um gole agora. E o doce frio tá aqui. E é isso. Agora a gente vai esperar nosso voo. Eu ainda quero olhar a Victoria's Secret. Gente, chegamos em Miami. E aí, aleluia. Agora a gente tá aqui esperando o shuttle. Estamos com nossas malas. Todas as malas chegaram. Sanha e salva. Gente, estou tão feliz. A gente tá na farmácia. A gente chegou no hotel. E daí, pegamos um táxi. Preciso de remédio. Eu tô passando mal já. Eu tô com azia, sabe? Eu como e daí a comida fica presa aqui. E daí, ficou horrível. Então, a gente tá na farmácia agora. Eu acho que remédio é pra cá, mami. Gente, eu estou louca nessa sessão. Olha isso. Olha esse Mickey. Ai, meu Deus. É porque o dia dos namorados tá chegando, né? E daí, eles gostam bastante dessas coisas. Vamos lá, por favor. Olha. Oh, my God. Eu já peguei meus remédios aqui, ó. Lactose. Isso aqui é pra dor de barriga. E dizem que isso aqui é bom pra... Como é que fala? Azia. Então, eu vou comprar, né? Vai que é bom. Olha o tamanho disso. Gigante. Cheguei, cheguei. Um setor muito legal de todos. Maquiagem. Mas eu não vou comprar aqui, porque aqui é mais caro que no supermercado. Então, ai, não sei se eu vou me resistir. Olha, gente. Tudo maquiagem. Muito legal, né? Eu tô sem maquiagem, porque eu não trouxe muitas. Tenho que comprar um delineador urgente. Se tiver baratinho, eu compro. Vou ver. Gente, a gente tá aqui num restaurantezinho. Se chama Mamma Mia. É um restaurante bem simples, olha só. E veio pão de alho. A gente vai comer pizza, porque a gente tá morrendo de fome. Morrendo de sono. A gente não quer... É um fetuccine. É, não vou comer pizza, não. A gente vai comer fetuccine. Porque a gente tá morrendo de fome. E daí a gente vai no supermercado. Olha que lindo o nosso prato. Veio um pãozinho ali. Gente, a gente está aqui no Publix, que é um supermercado. Ai, não gostei dessa gola. Mas enfim. Ai, é muito legal. Tudo é muito legal aqui, né? Mas então, nossa, o pessoal é muito educado. A gente chega assim, em qualquer lugar que a gente chega. Eles falam, hi, how are you? Não sei o que. E... Então, agora a gente veio aqui. A gente veio comprar bebidas. Já achei meu paraíso. Muitos donuts. Muitos donuts. Olha isso. O negócio de fazer fundi de coração rosa. Ai, olha isso. Não sei o que é, mas eu gostei. Olha, eu quero esse, gente. Tá, 6 dólares. Olha que bonitinho esses baby lips. Eu queria muito, mas eu não posso comprar hidratante. Tá na minha lista. Ai, meu Deus. Olha esse rímel. Eu tinha visto um monte de gente falar sobre ele. Quanto que ele está. E agora, quanto é? 6, será? Ai, que legal. Olha que legal. Dá para tirar o esmalte. Olha o alce. 3,49. Gente, isso é muito bom. Sério, isso é muito bom. E olha só, tem sorvete. Ah, cadê o sorvete? Tinha visto sorvete? Tô ficando louca, será? Aqui, ice cream, gracious. Eu vou levar um, mas não sei qual ainda. Acho que eu vou levar este. Nossa, mas é muito grande. Ai, esse é de brownie. Oh my God, vou levar esse. Olha. Ah, não é nada demais. Ah, é para ser, olha, o sapatinho. É para ser o sapatinho das princesas. Ó, coroa, pérola e maçã. Ai. Esse aqui também é muito bom. Eu não sei qual. Acho que eu vou pegar esse de raspberry. Nossa, mas é muito grande. Ele vem muito. Não tem que ver menos, não. E se for ruim? Ai, não. Já que vem um monte, eu vou pegar esse. De s'mores. Aham, esse mesmo. Ai, eu amo sucrilhos. Olha quantos sucrilhos, gente. Eu não vou comprar agora, só quando o meu irmão chegar. Isso aqui é bom. Para fazer puppy chow. Olha quantos sucrilhos, gente. Olha isso. Esse aqui é para ser gostoso. Eu gosto de cheerleals. Ai, esse. Esse é muito bom. Lembra que vendia antigamente no Brasil? Vem esses marshmallowsinhos super doces. Mas não vende mais agora. Qual mais que é gostoso? É muito sucrilhos, gente. Olha isso. Não acaba nunca. E aqui desse lado é coisa de café. Olha que bonitinho. Gente, esse sorvete é muito bom. Ai, eu amo esse sorvete da vaquinha. Calma, deixa eu fechar para escolher meu sabor, né? Deixa eu ver aqui outro. Ai, meu Deus. O paraíso. Olha. Sorvete de M&M. Eu vou ter que comprar aquele. Ai, mas está tão frio. O que mais? Ai, aquele ali é bom. Ai, meu Deus. Olha isso. É um bolo de sorvete da Hello Kitty. 20 dólares. Olha só como é que é aqui. Estou indo mais para longe para vocês conseguirem ver. Uh, é tipo um mini shoppingzinho. Daí aqui está a CVS, que é a farmácia. Ali está o Publix, que é o supermercado. E daí ali para lá, 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 lá. Dá para ver o Mac. Tem Walgreens ali. E ali tem mais lojinhas. Só que a gente não foi. E agora a gente está esperando um táxi, porque estamos sem carro, né? E a gente não tem telefone ainda. Daí eu tive que entrar lá no restaurante para eles pedirem para me chamar um táxi. E agora a gente está esperando aqui. E está muito frio. E eu só trouxe roupa de verão. Bom, avisado que foi. Eu falei que... Já estamos no hotel. E eu estou podre, muito acabada. Deixa eu ver que elas são, acho que são 11h30. É, são 11h30 já. E tipo, no Brasil, acho que são umas 11h, 12h, 1h, 2h. No Brasil já são 2h da manhã. E eu e minha mãe a gente está sem dormir. Tipo, sem dormir diretão numa cama. Desde ontem. Desde... É, nossa. Faz muito tempo que a gente não dorme. Ai. Aqui tem uma cama de verdade. Ai. Lá no aeroporto, né? Quando a gente estava de marugada lá. A gente ficava revezando. É, tipo, 3h da manhã a gente ficava revezando para cuidar das malas. Uma ficava acordada e a outra ficava dormindo lá. Mas então, a gente chegou em casa... Em casa não. A gente chegou no hotel. E o hotel é bem legal. Amanhã eu mostro para vocês. É porque agora está uma bagunça. E eu não quero arrumar. A gente comprou um monte de coisa no supermercado. E daí... Largamos tudo, sabe? Daqui a pouco eu vou tomar banho. Minha mãe está no banho agora. Daí eu vou tomar banho também. E já vou capotar. Estou morrendo de sono. E, gente... Esse hotel... Eu... Gente, meio que me ferrei. Porque eu que escolhi tudo da viagem. Eu que planejei hotel e tal. E esse hotel é longe de tudo. De tudo. Não tem nada aqui do lado. Tem um aeroporto... É... Não internacional aqui. E daí aqui tem uma concessionária de carros. Está cheio de concessionária de carros. Ou seja, não tem nada. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Mas, enfim. Pelo menos o hotel é bonitinho. E, tipo, para ir... A gente foi para o supermercado. Deu uns 10 dólares de táxi. Porque aqui tem que dar gorjeta para tudo. Qualquer coisa que você faz, assim... Você tem que dar gorjeta. Ah, e hoje eu assisti no avião. Lá tem vários filmes, né? Daí eu assisti... E se eu ficar? E eu chorei tanto. No meio do avião. O cara do meu lado ficou me olhando, assim... Daí depois ele foi assistir esse filme. E ele também estava chorando. Ele chorou. Ele ficava assim, tipo... Quem já assistiu esse filme, diz aqui nos comentários se você também já chorou. Ai, é muito triste. Muito triste. E é isso. Chega por hoje. Amanhã tem mais. Amanhã vai ser mais legal. Porque hoje foi só mais a viagem. Comprar umas coisinhas. E jantar. E então, até amanhã. Eu vou tentar editar o quanto antes. E ir postando. Só que, gente... Eu estou tão cansada que eu não sei quando vai dar tempo de editar e postar, sabe? Mas... Mas eu vou tentar fazer isso o quanto antes. Prometo. Prometo. Então vamos na NAR. Ai, eu ainda não comprei a câmera. Gente, que raiva. Olha só. Pelo Google Maps, tinha um Best Buy aqui do lado do hotel. E não tem um Best Buy. E agora eu não sei onde tem Best Buy. E eu tinha que comprar a câmera e tinha que comprar um monte de coisa. E ai... Me ferrei nesse hotel. Mas enfim. Vamos dormir. Beijinhos e boa noite. Tchau. Tchau.